Ok, Márcio, vamos começar o Rally do Jardim Turu. Só segure aí e filme a situação. Fazer por favor. Olha que divertido de trabalhar. Tem coisas que só o estado do Maranhão faz pra você. Asfalto tomado pela areia. Quando eu vi o aqui, eu me sinto o próprio Guilherme Raikkonen correndo de Rally. Esse é o Domingos não tá aí não. Atenção que agora o nosso carro vai virar carro anfíbio. Carro anfíbio. Me inspirar em Jaco Cousteau. Olha que bonito. Ó. Atenção pra mergulhar. Vamos lá, submarino. Será que entra água no motor, alguma coisa assim? Aqui a gente desvia, acredite, pra pegar uma estrada menos ruim. Porque pra lá é intransitável. Vamos lá. Tchau, tchau. As roxias de valeta, feitas pela própria população, lombadas irregulares. O asfalto vem, é feito. A população não tem lombada eletrônica, então vem e escava. E o poder público, nem conserta, nem faz lombada decente. Olha aqui que legal. Meia lombada, a população faz, os motoristas desmancham. Meia rua, a rua está tomando a lombada. É só de troller mesmo. De troller é bom. Mais um, olha a panelinha. Mais por aí. Aqui tem buraco. Buraco temos em São Paulo, que tem cratera. O homem não foi na lua, Márcio. Acredito disso? Eu não acredito nessa teoria. Não, né? O homem veio a São Luís. Se confundiu, se enganou. Viu um monte de cratera, achou que era a lua. O mais legal. Mais um rombado que me faz. Esgoto correndo na rua, coisa linda. Isso não causa erosão Nem doença Tá batendo até seco já de pronto pra dar em boiante Bom, a gente sai dos domínios do município de São José de Ribamar agora E entra na MA Se não me engano MA 201 Estrada da Maioba Ali já umas pedrinhas pra poder tapar o buraco Dependendo do jeito que você passa Você for um pneu Tem que desviar E aqui nós já estamos nos domínios Sob os cuidados da senhora Rosiana Sarney Nesta rua Rodovia Estadual que liga São José de Ribamar Ah, são veintes Tá boa, hein Acho que tá muito boa Precisamos só de alguns reparos Pouquíssimos Mas é que bonito quando chove Porque aquela lagoa que a gente passou ali é pouca coisa De vez em quando tem uma surpresa Não, uma poça d'água Como essa Onde o barco desce das ruas e toma conta da rodovia É a primeira sessão Vamos e desc Greenspan E aí E aí O problema de São Luís é só quando chove O problema é que chove quase todo dia Tremendo um asfalto, parece um tabuleiro de xadrez E aqui a gente encontra outro problema típico do cidadão Ludovicense Trânsito, agarrafamento Nós vamos desviar pela direita Olha que bonito, que coisa linda Temos muitas lagoas em São Luís